O Uberland Integrada 2 foi um sucesso, com obras que melhoram o transporte público e aproximam as pessoas. Mostra aí, Duraninho. Foram quatro pontes, viadutos, um elevado, dois terminais de ônibus e mais de 300 quilômetros de ruas recapiadas. Enquanto termina os viadutos da Vinhedos e da Municípios, a Prefeitura pensa na frente e já lançou o Uberland Integrada 3, com ciclovias, mais asfalto, trincheiras. É tanta coisa que precisa de outro comercial. Espera aí.